O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que converteu em lei uma medida provisória do final do ano passado para prorrogar até 31 de março o pagamento de gratificação aos servidores da saúde que atuam na linha de frente da pandemia de covid-19 sob a forma de retribuição por produtividade médica. As administrações dos hospitais que fazem parte da rede de atendimento também são beneficiadas com a retribuição por gestão hospitalar. É na verdade um gesto do governo do estado de reconhecimento pela dedicação, pela competência e pelo carinho com que esses funcionários têm se dedicado para a população de Santa Catarina. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Márcio Machado que proíbe a rinha de galos e de cães em Santa Catarina e penaliza com multa quem pratica, comercializa, participa, aposta, assiste ou cede o local para o evento. O mesmo projeto também proíbe a prática de zoofilia e o abandono de animais. Os parlamentares também aprovaram um projeto que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do estado de Santa Catarina. O objetivo é reforçar que o advogado no exercício de função pública deve seguir o Estatuto da Advocacia e da OAB sob pena de sanção.